Essa é a lida da roça, nós somos agricultores, trabalho de sol a sol, no ofício de lavradores. A nossa luta é difícil e exige dedicação, alimentar o Brasil, essa é a nossa missão. E aí pessoal, estamos aqui com o trator e o guincho, vamos tentar levantar esse coxo aqui. Esse coxo aqui é um dos que eu comprei lá aquela vez, mas eu coloquei dois aqui em cima e eles não estão sendo usados no caso. E vamos tentar fazer um bebedor para os bufos, colocar no potreiro de cima. Vamos ver se vamos conseguir erguer com esse guincho também, não é certeza que isso vai dar certo, mas nós vamos tentar. Vamos ver se vamos conseguir erguer com esse guincho. Vamos ver se vamos conseguir erguer com esse guincho. Vamos ver se vamos conseguir erguer com esse guincho. Vamos ver se vamos conseguir erguer com esse guincho. O que é isso? Deu boa o negócio, eu achei que não ergueu, eu tentei erguei e segui com o Valmeto, mas o Valmeto não deu conta. É o que? Baixa. Ergue. Ergue. Tem um caminhão vindo aí. Vai pra trás um pouquinho lá. Então baixa. Vai. Aí. 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 mas isso aqui eu acho que se você for lá no fernando ele tem a placa que vai do lado certa o meu lá é só eles colam na hora os cor são feitos assim aí sai uma placa e ele tem a massa para passar daí tu acha que é 40 água da placa eu também precisei de fazer para o meu de fazer um bebedor assim eu tinha que se informar lá com ele ver bem certo às vezes já vem aqui já larga certo já fica um coxo para sempre coxo e esse de cima aí eu não vai passar por baixo não vou fazer dois toques que ele vem assim larga aqui e daí passa a cinta mais na ponta e eu entendi E aí E aí E aí E aí E aí Ok Aí E mais Erga um pouco Aí E aí pessoal Estou aqui em uma fábrica De artefatos de cimento Estou aqui com o Lucas E aí pessoal Tudo bem? Ele está me explicando aqui Como fazer Para soldar A peça no coxo Eu falei No outro dia Eu falei que tinha a peça pronta Então eu vim aqui buscar E vamos fazer naquele bebedor Lá para os búfalos Naquele bebedor Naquele coxo Que eu levei o pai É um coxo de vaca Normal Mas ele também serve A bebedor Aqueles lá no fundo São igual Aqueles que eu Aqueles de lá Aberto São igual os coxos De minhas vacas E aquele lá No caso É o bebedor pronto Igual esse daqui E é isso que nós vamos fazer Eu já estou com elas Com as peças carregadas ali E em casa Nós vamos Mostrar Como é que faz Beleza? Obrigadão Cardão Pessoal Aqui tem um pouco de tudo De tudo mesmo Estamos dentro Da fábrica aqui Muita gente que pergunta Nós temos O privilégio De ter isso Na nossa cidade Então fica muito mais fácil Agora eu vou ir buscar Uns blocos Que é também Da mesma empresa Mas ela está Em outro barracão Vamos fazer um negócio Aproveitar a viagem No caso Vamos lá Em São Jorge Doeste o negócio De vez em quando A gente está pegando Todas as coisas Inclusive os blocos Para o porão da casa A laje Depois nós vamos pegar Tudo aqui É a fábrica Do negócio Pega bem mais barato Comecinho Da cidade Outro dia eu levei Daqueles blocos Estreitinhos E levei 50 Aqueles são Estreitinhos Hoje eu estou levando 25 desses aqui Encheu lá Deve colocar as peças Aqui atrás E ainda sobrou Dois blocos Aqui Aqui na parte De dentro Do 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 caminhonete Estão fazendo Um asfalto Que ainda tem Que apertado Para nós passar Igual estavam Na linha Fátima Esses dias Mais um trecho De asfalto Mas vamos para a caça Olha o que Que as formigas Cortadeiras Fizeram Com meus manguinhos Ontem Estava tudo Aqui normal Viu Tão de sacanagem Eu vou vir pegar Essas formigas De noite Eu vou achar O ninho delas E eu vou Eu vou largar Veneno Dentro do ninho Delas Me aguarde Me aguarde Vou pegar assim Praguedo Num praguedo Eu subi aqui Vamos descarregar Os blocos Sem nenhum vidro Quebrar Tá louco de bom Tá aí a carguinha Da caminhonete Eles são os blocos Bem mais grandes Dezenove centímetros Acho que é Dezenove por dezenove Dezenove por dezenove Aí dá uma quantidade De terra bem boa Dentro do Aqui ó Aqui tem um Pra comparação Os blocos Que eu usei Pra casinha São esses A diferença Vamos descarregar Isso aqui é um projeto Pra outra Hora Então como eu mostrei Pra vocês lá Tá aqui o coxo Tá aqui a bolacha Lá a outra Que tem daí o dreno E aqui já tá a massa É um AC1 Misturado Com água Tá prontinho Tá prontinho Como ele falou Deixar ela Uma consistência Bem grossa Vamos passar aqui Nessa Nessa bolacha E colar Aí Dора Dora 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, então ficou pronto aqui o coxo Agora a gente tem que esperar O coxo não, é um coxo Agora vir um bebedor A gente tem que esperar ele secar E depois preencher de água Como vocês acompanharam aí pelos últimos vídeos A chuva voltou aqui pra nós Então agora não tem mais aquela pressão Aquela necessidade Vocês podem ver aí, tá tudo verde Coisa mais linda do mundo Mudou completamente o cenário Então não tem mais essa pressão de colocar água Eles não tão precisando dessa água já Mas enfim vai ser Vai ser, vamos dar tempo De deixar secar tranquilamente isso dali E depois encher Aqui foi colocado A caixa d'água Aqui do lado de cá Aqui na beada Daí vai ser instalado Aqui pra colocar a boia Então isso daí é um serviço Mais enjoativo Mais demorado E depois a gente A gente faz Tem que atravessar a manga da estrada Isso aí nós fizemos outra aula Se não houver necessidade A gente vai encher diariamente Daí com Com motor, né? Ou da própria caixa Simplesmente coloca E ali dentro Cabe uns 500 litros d'água Pois dificilmente Você tendo água lá pra cima Eles vão vir descer Beber aqui Só que elas Ter as novilhas Que são mais Mais exigentes Em água melhor Mas os búfilos Tanto faz Tomar água limpa Como suja É, eles não vão escolher A água Eles não vão escolher A água A água limpa Sair de lá Da água suja Pra vir aqui tomar água limpa Eles são meio relaxados mesmo Normal Mas a hora que Meu Deus que não para De fazer barulho de celular A hora que Vai precisar, né? Enfim, tá aí O difícil é Atrazer e fechar Agora é só Uma questão de ligar o motor E trazer a mangueira Aqui pra encher Mas é isso aí Vamos em frente? E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado.